bora que bora galera os cachorros parece que deu no bicho aí galera confiado que é um tatuzinho hoje é nove do nove de 2023 às nove e quarenta da noite com as dez horas primeiro bicho que os cachorros achou de hoje fazendo uma caçadinha aqui de tatu vamos ver aí se é um tatu em lugar sujo expectativa de achar um patuzinho agora que bora achar pelo menos um hoje o cachorro deu um ganido aí o cachorro deu um ganido nem latido não foi ganido acho que está quebrando pau galera achando que é tatu né vamos ver a ver Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí, galera. E aí, 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 Eu vou subir para lá porque acho que o Americaninho está coado. Veio ele dar um latidinho se não me engano. O lugar é sujo, hein? Sujo, 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 galera. Doido. Olha só. Adê, bairi, deixa eu botar aqui, adê, bairi, adê, bairi, adê, bairi, a roupa está debaixo de um túnel. O que será, gente? Ela é louca. Dá feio, hein? Olha lá. Onde é que é, galera? Olha lá, olha. Ali é feio, galera. Olha lá. Rega. Rega, barão. Rega. O tatu saiu aqui, galera. Rega, barão. 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 Uf, uf, uf! Uf, uf! Uf, uf! 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 Rrrrrr! A lêbe deus! A lêbe deus! Ega! Rrrrrr! Adios, ega, pst... Rrrrrr! Rrrrrr! Rrrr! Vamos lá. O tatu tá aqui perto de mim, galera. O tatu tá aqui perto de mim e a frente aí, ó. O tatu tá bem ali, ó. Olha lá o mato mexendo, o tatu tá bem ali. O tatu tá bem ali, os cachorros vêm abatidos. Solta só, solta só, galera. O tatu vai correr ali, ó. O tatu vai correr ali. Ae galera, demorou para o Haku. Aí ó, primeiro de hoje, o peixe está rase, está aí, primeiro de hoje, meu perdigueiro é com o Haku, porra, demorou, viu? E aí? Parece que é casa, hein? Ok. Casa galera, olha lá ó, casa, funda ó. Asa, tem jeito não, vou ter que armar a toeira. Ok. 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 Só que o estatuto não está muito fundo não galera, o estatuto está muito fundo não. Se quisesse cavar aqui o cara chegava. Ok. Fére. Ok. 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 Vou tirar uma vara aqui, galera, que eu vou enfiar nesse buraco aqui pra ver a fundura dele. Confia que esse buraco tá raso. É um fundo que também não tá fundo nem tá raso. Depender eu vou cavar ele. E aí, galera, mais ruto. Meu cachorro praticamente nem andou. Meu cachorro nem andou muito. Já achou outro cachorro, outro tatu aqui, ó. E esse aqui, não sei se tá raso não, galera, mas... Vou dar uma olhadinha aqui. O buraco é... O buraco é estranho, ó. Não foi um peba. O bicho tinha acabado de sair ali da toca. Que entrou aí. Olha só, galera. O bicho aqui... O cachorro mal, mal, não andou nada. Já achou esse. Vou cortar um pau aqui, botar no cabo do enxadão. Enxadão tá sem cabo. A caçada hoje promete. Esse aqui já é o segundo. Segundo de hoje. Hora que bora. Continua aí que eu vou filmar, hein. O buraco é assim. A final... Vamos lá.